Ora, boa noite, boa noite a todos, bem-vindos então ao nosso live Conversas de Bem-Estar, semanalmente aqui na minha página do Facebook. Queria só ter a certeza se já me estão a ouvir, colocassem por aí assim um eu aí, ok, exatamente, a ver se já havia gente aí a ver o live, começar a surgir gente, e uma boa noite então, aqueles que começam a aparecer, não sei se já há gente por aí, já começa a ver gente, exatamente, muito bom, muito bom, bem-vindos aqui ao nosso live Conversas de Bem-Estar, já começa a aparecer gente por aqui, exatamente, bem-vindos, bem-vindos aqui ao nosso live Conversas de Bem-Estar, obrigado aqui pela vossa presença, e vamos então só perguntar quem é que está no live pela primeira vez, quem são as pessoas que estão aqui pela primeira vez no live, não sei se existe por aí alguém, olá, boa noite Vera, bem-vinda, está aqui a Hilda também, já conheço alguns, que já são frequentadores habituais aqui do nosso live, se existir por aí alguém novo que queira dizer eu, é giro, e se quiserem colocar também o local do mundo onde me estão a ver, também é interessante, porque é sempre bom saber quem é que está, onde e onde é que vocês estão, e onde é que, até onde é que chega todo este nosso live a nível internacional. Só apresentar-me, vou-me apresentar, eu chamo-me Fernando Portela, já tenho este live a funcionar há cerca de um ano e meio, mais ou menos, todas as semanas, às nove e meia da noite, aqui neste, no meu, na minha página do Facebook, o nosso Conversas de Bem-Estar, basicamente o que é que eu faço, eu estou, sou, a minha formação base eu sou professor de música, no entanto eu trabalho com Herbalife já há 14 anos, com o qual tenho estado a ajudar pessoas a mudar hábitos alimentares e estilo de vida. Nestes últimos 14 anos foram centenas e centenas de pessoas que eu tenho ajudado a mudar hábitos alimentares, a ganhar peso, a perder peso, a melhorar hábitos de estilo de vida, a sentir-se melhor, e também há cerca de, e também temos ajudado bastante a nível financeiro a algumas pessoas que querem ligar à atividade que nós fazemos e nós ajudamos essas pessoas também a atingirem o sucesso naquilo que as pessoas procuram. Então, basicamente, é aquilo que nós temos, que eu tenho estado a fazer nestes últimos, nestes últimos 14 anos, que é ajudar as pessoas a mudar-se, a sentirem-se melhor, e faz parte desta missão que eu decidi abarcar, de mudar a vida das pessoas para sempre, e é isso que nós temos estado a fazer. O que é que nós, o que é que eu vou... Olá, boa noite, já deixem-me dar aqui uma espreitadazinha aos comentários, então está aqui a Hilda a dizer que está de Londres, exatamente, bem-vinda aqui ao nosso live hoje, sei que está tudo ok por aí, está aqui o Hélder Serqueira também, que eu sei que estás de Paris, em breve vou estar por aí, para setembro vou passar aí uma semaninha, e está aqui o Mário, que mais aqui para os lados da Maia, bem-vindo aqui em Portugal, aqui no nosso território. O que eu vos vou pedir agora neste momento, se fizer sentido para algum de vocês, é que partilhem o live agora neste momento, vão aí ao sítio onde têm que convidar amigos, onde lhes partilhar, e convidem e partilhem o live no vosso Facebook, para ser possível chegar a mais pessoas e ajudar nesta missão de mudar a vida das pessoas, vão aí ao sítiozinho diz partilha, e partilhem o live, façam essa partilhazinha do live na vossa página, onde vocês acharem interessante, para nós podermos chegar a mais pessoas, e também fazemos o convite de vocês procurarem no YouTube o meu nome, Fernando Portela, e procurarem o nosso YouTube e seguirem depois as gravações. Provavelmente hoje vocês estão a ver este direto, mas existe a possibilidade de ter a visibilidade, ou ver os outros diretos para trás, muitos deles já estão no YouTube, portanto é só depois fazerem essa pesquisa no YouTube, procurem-me lá e sigam-me no YouTube. E é tudo, basicamente esta parte aqui das recomendações. E vamos passar então a tema. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa, quem segue a minha página e está convidado aqui, que provavelmente viu o nome do tema, não é? Então tem a ver com compras. E o tema tem a ver com como vou às compras, não é? Um carrinho dentro do supermercado. O que é que, e porquê que surgiu este tema? Qual é a razão pela qual eu decidi falar um bocadinho sobre este tema aqui neste live? Primeiro, por aquilo que eu ouço falar dos meus amigos que vão às compras, não é? E que me partilham aquilo que fazem quando vão ao supermercado. A forma como fazem as compras, aquilo que fazem, a forma como fazem e como preparam as compras. Uma segunda situação tem a ver com as pessoas que são pessoas que eu sigo e meus amigos e que eu sigo a nível nutricional e que eu ajudo a mudar hábitos alimentares e que me dizem a forma como fazem essas compras. E também uma terceira razão tem a ver com a forma como eu fui aprendendo e fui estruturando a minha forma de fazer compras e de ir às compras e de ir ao supermercado de forma completamente diferente. Então, no passado não foi sempre assim. Eu fui me adaptando e ajustando, fui lendo algumas coisas sobre o assunto e fui experimentando e pondo em prática algumas técnicas ou algumas formas diferentes para que quando eu vou às compras eu consiga rentabilizar ao máximo, não é? Então, se têm por aí papel e caneta, tirem papel e caneta, escrevam, tomem algumas notas porque depois no final eu vou-vos dar a oportunidade de colocar algumas dúvidas mas se o quiserem fazer durante o live, façam durante o live aí as questõezinhas podem colocar diretamente e colocar as dúvidas diretamente aqui no chat do direto para poderem ter a oportunidade de serem respondidos e de receberem a informação diretamente e interagir aqui um bocadinho com o tempo mais giro quando nós estamos a fazer aqui mas que eu tenho a vossa partilha aí desse lado, está bem? Então, vamos lá falar um bocadinho sobre isto porque como é que eu faço quando vou às compras? Isto de forma muito simples e de forma muito fácil de entender eu tenho algumas coisas que eu faço quando vou às compras em primeiro lugar eu faço uma coisa que é fazer uma lista de compras então é impossível ou é impensável eu ir ao supermercado sem levar uma lista de compras que me diga o que é que eu vou comprar, ok? Então, porquê que eu não faço isso? Primeiro, porque eu quero rentabilizar ao máximo tudo aquilo que quero e tudo aquilo que eu quero comprar e então eu já levo uma lista de tudo aquilo que é importante e paraquê que serve essa lista? Ela tem várias funções Primeiro, poupar-me tempo durante as compras que eu vou fazer, não é? Porque eu vou diretamente só àquilo que eu quero comprar, está? Segunda situação, eu só vou comprar o que eu tenho nas compras porque se eu vou ao supermercado sem lista provavelmente eu vou trazer o dobro das coisas que eu preciso porque nós quando vamos às compras vamos, juntamos isto, juntamos aquilo vamos juntando e se nós não temos uma lista daquilo que nós queremos comprar nós vamos com o dobro das compras eu já fiz essa experiência algumas vezes quando vou sem lista normalmente trago tantas compras ou mais do que aquelas que tenho aliás, provavelmente comprarei muito mais do que quando vou com lista quando vou com lista vou diretamente àquela prateleira, àquela prateleira, àquela prateleira então essa lista ela ajuda-me primeiro só a comprar aquilo que eu preciso sem comprar coisas extras normalmente quando eu não levo lista eu vou comprar aquelas coisas que estão nas prateleiras centrais e que nos chamam assim mais a atenção e a gente diz, olha que giro, este pacote desta coisa eu nunca experimentei e vou levar ou então, olha que correr, se calhar vou levar aquilo que se calhar é giro então em vez de estar a levar aquilo que eu preciso estou a levar aquilo que o supermercado faz para que eu compre não sei se existem alguns donos de supermercados aqui pode acontecer, mas normalmente eu vou a grandes superfícies também vou a supermercados mais pequenos mas normalmente eles são colocados aquilo que é importante que nós compremos não é aquilo que é importante para nós mas é importante para que eles vendam e é a função deles, não é? então na realidade eu faço a lista para quê? para comprar só aquilo que eu quero para não me esquecer de nada daquilo que eu queria comprar e para não comprar coisas extras, está bem? então essa é a razão principal mas também existe uma outra razão que é não perder tempo que é fazer com que as compras sejam feitas rapidamente e que eu não perca tempo outra das coisas que eu faço sempre que é eu como sempre antes de ir ao supermercado e porquê que eu faço isso? têm sido feitos alguns estudos sobre o assunto e eu faço isso e já o testei várias vezes se eu vou cheio de fome eu vou comprar tudo o que está relacionado com eu gosto de coisas doces, gosto de coisas doces, açucaradas essas coisas assim então é normal que quando eu vou cheio de fome às compras eu compro potes de bolacha é uma coisa que é normal que aconteça se eu for ao supermercado e não for com fome já tenha comido antes eu não vou comprar nada de coisas de consumo imediato então é uma coisa que é tranquila então eu faço sempre uma refeição antes vou sempre bem alimentado, já sem fome para ir e fazer exatamente aquilo que eu tenho que fazer e tenho que procurar sem ir à procura de nada extra e sem comprar nada extra então vai fazer com que reduzir o meu supermercado vai reduzir a quantidade de coisas que eu vou comprar vai ser mais pequeno e não vai ser tão não vai ser vai ser mais saudável porque eu não vou escolher eu não vou escolher coisas que não são que não são importantes e esta é a segunda coisa outra eu vou num horário em que normalmente o movimento no supermercado seja pequeno e então isto quer dizer o quê? por várias razões primeiro porque se eu for ao supermercado quando existe muito movimento eu vou demorar muito tempo provavelmente eu vou comprar as coisas mais rápidas para me despachar e para vir embora porque está muita confusão e então aquilo que eu faço é ir ao supermercado nas horas em que há menos movimento cada um tem que escolher as suas todos nós temos horários em que nós podemos fazer as compras eu não sei se alguém está por aí e costuma ir às compras tipo ao final do dia ou tipo ao domingo à tarde ou sábado que é a altura que vai toda a gente muitos não têm oportunidade de ir às compras noutros horários por causa do trabalho isso tudo isso é uma situação que é capaz de ser acontece mas eu tenho oportunidade dentro da minha gestão pessoal eu é que faço os meus horários eu posso escolher as horas em que eu vou às compras então eu escolho sempre um horário que normalmente tem pouca movimentação tipo segunda de manhã ou sexta de manhã que são aqueles normalmente a parte da manhã a abertura do supermercado são os melhores horários em que as coisas estão mais pequinhas nas prateleiras e a ser muito mais simples nós fazermos as compras sem perder muito tempo porque quando há muita gente nas prateleiras a gente não consegue aceder a todo lado pois muitas das vezes há coisas que já não estão lá então então é muito mais fácil nós chegarmos e fazermos essas compras e poupar imenso tempo então faz com que o tempo que eu estou no supermercado é muito menor deixa-me lá só dar aqui uma vista de olhos aqui nos comentários estava a ver aqui a CEL estava aqui a dizer domingo não tem muita gente sem dúvida a Vera diz que ao domingo o supermercado devia estar fechado há muitas pessoas que dizem que sim mas também há muita gente que trabalha durante a semana e só tem disponibilidade ao domingo e às vezes não é fácil desligo as duas coisas no entanto eu normalmente só em casos muito raros é que eu vou às compras ao domingo é daquelas horas aqueles dias que eu nunca vou o Hélder está aqui a dizer que os mercados acabam por criar necessidades desnecessárias para os utentes é o próprio marketing claro que sim faz parte faz parte faz parte do marketing e faz parte disso vai ser sempre assim e não vai ser de outra forma e a Maria Adelina está aqui a dizer que está aberto todos os dias e ao fim de semana claro é normal os supermercados estão lá para fazer o trabalho deles e eles têm que lá estar e muitas das vezes é prático para aquelas pessoas que não conseguem fazer compras de outra forma mas mesmo se nós sugerimos bem o nosso tempo se calhar até conseguimos ir às compras num dia em que o movimento é pouco há de haver um dia ao final do dia em que a movimentação durante a semana é pequenina e nós consigamos fazer as compras sem ter sem ter grande grande confusão agora porque é que eu vou nesses horários menos movimentados a razão é simples porque dá-me oportunidade de eu fazer algumas coisas que eu gosto de fazer no supermercado que é avaliar rótulos fazer uma coisa que é pegar os rótulos dos produtos que eu uso muitas das vezes a gente ouve alguns e eu trabalho com pessoas e as pessoas que eu acompanho acabam por me falar de alguns alimentos e de alguns produtos que eu desconheço e eu sempre que vou ao supermercado eu tenho a oportunidade de conhecer mais um produto e de ter uma conhecer um pouco mais de como é que é o produto então para isso eu tenho que ir com o tempo e tenho que ir em situ em alturas que não existe grande de movimentação e que a confusão não é muita então nessas alturas eu aproveito para pegar os rótulos comparar o produto um com o outro verificar escolher aquilo que é mais indicado dentro do meu conhecimento daquilo que eu procuro e fazer uma escolha bastante mais saudável tanto exatamente por causa disso porque me permite eu com o tempo paciência com calma fazer essa essa verificação e fazer essa escolha de forma mais tranquila agora este é um tema que eu ajudo na realidade todas as pessoas com quem trabalho que é fazer escolhas mais saudáveis e saber entre aquilo que existe disponível no supermercado saber o que podem escolher para que quando têm que fazer as compras tenham coisas mais saudáveis em casa a minha função é exatamente essa então faz parte do meu acompanhamento do trabalho que eu faço com as pessoas que ajudo exatamente isso que é ajudar as pessoas a conhecer um pouco mais os alimentos que têm e a arranjar algumas estratégias para quê? para que as escolhas que fazem sejam mais saudáveis então isso faz parte do meu acompanhamento do trabalho que eu faço diariamente com as pessoas que acompanho portanto faz parte integrante do trabalho que é o meu trabalho diário e falta aqui uma outra coisa que é dizer que eu só vou às compras uma vez por mês normalmente não vou às compras todos os dias não vou às compras todas as semanas principalmente em grandes superfícies e porquê? porque eu faço uma lista para o mês e eu numa hora duas horas consigo resolver tudo aquilo que tenho que fazer para o mês tenho uma lista mais ou menos criteriosa daquilo que eu preciso compro aquilo que é necessário sem comprar coisas extra facilita uma coisa que eu acabo por não ter coisas desnecessárias em casa como alguns alimentos que nós não ingerimos eu hoje não vou falar muito sobre isso mas há coisas que eu não compro para casa porque se eu tenho em casa eu como então eu não uso nem compro e se eu for sem fome se eu for com calma e for uma vez por mês essas coisas não têm oportunidade de ser compradas para casa e isso é uma das grandes razões uma das razões é que as viagens entre o meu trabalho ou aquilo que eu faço a minha casa e o supermercado também contam e a gente demora 10, 15, 20 minutos para cada lado já vai meia hora de viagem mais o tempo que a gente perde no supermercado nem que seja para comprar um clube de arroz vai meia hora e o tempo para mim é fundamental e eu não quero perder o tempo em coisas desnecessárias então por isso eu só vou ao supermercado uma vez por mês e nesse tempo que lá estou eu compro o máximo de coisas possíveis que são necessárias para aquele mês e está resolvido e o que é que eu compro normalmente no supermercado não vou fazer aqui uma lista exaustiva de tudo aquilo que eu compro também não faz sentido mas basicamente eu compro aquelas coisas que são necessárias para casa como os detergentes a areia para o gato que eu tenho cá em casa sei lá produtos de higiene sei lá coisas enlatadas ou que sejam empacotadas que eu não tenho disponibilidade que possam ser compradas e serem juntas eu também faço muito as compras das proteínas tanto as proteínas vegetais como as proteínas animais que depois congelam e deixo congeladas porque evitam ter que ir ao supermercado todos os dias ou ir ao talho todos os dias ou ir à peixaria então compro coisas que posso ter congeladas em casa que assim é só descongelar e usar sem dúvida para muitas pessoas é preferível e eu não ponho em causa isso que é usar coisas o mais fresco possível mas no estilo de vida moderno que nós temos que na realidade é assim bastante acelerado e que não permite nós perdermos muito tempo com coisas e eu faço esta gestão de maneira a ter as coisas disponíveis no congelador então aquilo que eu faço é na véspera descongelo põe-me a descongelar e no dia seguinte quando preciso de usar já está descongelado pronto a usar então facilita completamente o processo e ajuda-me a ter um estilo um tipo de vida completamente diferente e perder menos tempo nessas coisas não sei se alguém aqui vai ao supermercado todos os dias ou se tem esse hábito de ir todos os dias ao supermercado se quiserem colocar aí se vão todos os dias ou não estejam à vontade para o fazer porque assim é sempre giro a ver esta interação e peço desculpa outra outra das coisas que eu também costumo fazer ainda não falei das outras coisas que eu compro que tem a ver com os legumes e com as frutas e produtos frescos que têm que ser adquiridos frescos eu não os compro no supermercado grande numa grande superfície normalmente eu faço essas compras numa lojinha de rua eu uso aqui na Pauva de Varzim uma uma frutaria barra supermercado que tem legumes frescos e tem várias coisas normalmente muitos dos produtos eu sei que vêm aqui da região aqui da Pauva de Varzim são muito mais próximos do produtor e fazem com que primeiro são mais frescos depois eu tenho a possibilidade de fazer essa compra uma vez por semana duas duas vezes por semana quando eu tenho a necessidade ou é necessário fazer essa essa compra permite-me comprar fruta mais fresca e eu em vez de estar a comprar fruta para duas semanas ou uma coisa qualquer assim uma a duas vezes por semana passo no supermercado neste supermercado mais pequenino tem uma vantagem ótima que é o poder estacionar o carro mesmo à frente para mim é super ótimo porque tem um parque de estacionamento à frente que permite eu estacionar o carro mesmo à frente do supermercado da frutaria e eu carregar logo os produtos para dentro eu não perco tempo em viagens é no caminho de casa é uma situação que é super prática as pessoas são super simpáticas o atendimento é ótimo e tem a vantagem também que eu vou com os meus miúdos e é giro porque nós levamos as crianças para ir às compras então o meu filho o mais velho o Santiago tem a oportunidade de pegar nas frutas meter nos sacos no mar fazer aquele processo normal e perceber que as coisas não chegam a casa às prateleiras assim caídas do céu e é muito giro porque acaba por partilhar também uma atividade connosco e conhece as frutas conhece os legumes sabe o nome deles e uma fruta só tem quatro anos e picos e sabe o nome de uma série de situações que são certa de frutos e legumes que a maior parte das crianças se calhar com a idade dele não conhecem e ele sabe o que é que vai para dentro da sopa sabe o que é que vai para dentro da panela que ele come porque ele conhece e sabe de onde é que as coisas vêm e isto é giríssimo então poupa-me imenso tempo e faz com que os legumes e as frutas estejam cada vez mais frescos em casa de forma diferente então agora como resumo para terminar não sei se alguém quer colocar alguma questão se quer colocar meio alguma dúvida ou alguma coisa estejam à vontade eu estava aqui a ver se havia alguns comentários eu não sei é pá existem aqui uma série deles ok deixa-me aqui dar uma vista de olhos porque eu não estava a ver não gosto pois estás ok Susana na realidade não gostas de fazer compras seja supermercado seja shopping eu acredito eu também não é uma coisa que seja que eu gosto de fazer mas eles têm que ser feitos alguém tem que pôr a comida em casa e a gente tem que a fazer não gosto de fazer compras online exatamente Adelina muita gente hoje já começa a usar as compras online é verdade sem dúvida principalmente a nível de supermercado eu já vejo aqui na pova de Brasil várias vezes os supermercados têm entregas ao domicílio com as carrinhas a fazer as entregas a casa há pessoas que isso é ótimo e tenho ouvido eu ainda não experimentei foi uma coisa que ainda não me dei esse trabalho ainda gosto de ir ao supermercado uma vez por mês pelo menos para pegar nas coisas e olhar para elas mas se eu tiver uma lista dedicada e direitinha é muito mais fácil se calhar ir ao supermercado online eu posso ir à meia-noite ou à uma da manhã a hora que eu tiver tempo fazer as compras e assim que ela entrega em casa na hora que eu quero pode ser uma boa solução para quem tem pouco tempo ou não quer perder esse tempo nas viagens ainda não experimentei mas obrigado pela dica quem sabe a próxima vez que eu for ao supermercado mando-me parar a casa as coisas nunca se sabe nunca se sabe os frescos são melhores para a saúde ok a Hélder é verdade a Hilda está a dizer que vai uma vez por semana ok é uma questão de gestão muitas pessoas acabam por ir todos os dias às compras e perdem imenso tempo mas a coisa é assim está a dizer o Hélder também que não é fã dos congelados eu também não compro coisas congeladas normalmente compro as coisas frescas e depois congelo mas é uma opção porque não tenho a disponibilidade de ir buscá-las todos os dias e perco imenso tempo e é uma coisa que eu é por opção e por decisão sim Adelina só gostas de gelados muito bom muito bom o drive o drive também o drive depende daquilo que a gente procura não é o drive deve ser tipo aqueles eu não sei Adelina mas aquilo que eu estou a ver só agora é que eu estou a ver estes comentários todos o drive deve estar ligado àquela coisa que é de alguns fast foods em que a gente passa e pega no drive só se for isso que é os únicos drives que eu conheço agora podem haver outros e eu desconheço como o Helder está em França pode haver outro tipo de supermercado ou de outras formas que eu desconheço na totalidade muito bom deixa-me ver se existem mais alguns comentários ok 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 muito bom muito bom mais alguma coisa se quiserem comentar por aí estejam à vontade eu estou aqui para responder e agora em jeito de resumo só para termos uma ideia daquilo que nós falámos hoje e se quiserem tomar assim umas notinhas e aquilo que eu falei em primeiro lugar foi eu quando vou às compras eu faço uma lista antes de ir ok eu também para quê? para poupar algum tempo para só comprar aquilo que eu quero para não haver ali coisas extra do que aquilo que eu não quero comprar como sempre antes de ir para não ir com apetite nem ir com fome para que as coisas não haja esse apetite e eu esteja ótimo vou em horários pouco movimentados para fazer o quê? para fazer com que eu poupa imenso tempo e dá-me a oportunidade de ler alguns rótulos e fazer alguma alguma comparação entre as coisas e normalmente vou uma vez por mês salvo raras exceções no final tudo o que tem a ver com legumes e frutas eu vou a uma merceariazinha pequenina em que faço as compras e faço as compras mais mais de frescos frutas legumes e assim que me dá a oportunidade de levar as coisas mais frescas para casa e também me dá a oportunidade dos meus miúdos também estarem comigo e fazerem esse acompanhamento e é tudo pelo live de hoje é hoje tudo pelo tema de hoje então em que é que eu posso ajudar nisto tudo e só para terem um bocado a ideia do que é que pode ser o meu trabalho nisto tudo é ajudar-vos a fazer escolhas mais saudáveis e a fazer com que as vossas idas ao supermercado sejam completamente diferentes poupar tempo poupar dinheiro e ter muito mais saudável então envia-me agora no final deste direto uma mensagem mesmo no final do live é só mandar uma mensagenzinha envia-me no privado a pedir eu quero que depois nós troquemos mensagens e marquemos formas de nós marcarmos uma sessãozinha para falarmos um bocadinho sobre isto e eu ajudar na alguma situação e na alguma questão que tenhas aí individualmente então é só no final fazer uma mensagenzinha privada e dizer eu quero e depois nós agendamos aí qualquer coisa para que a gente possa conversar em privado e ajudar-te um bocadinho a atingir aquilo que procuras e os resultados que procuras está bem? Então por mim é tudo espero que tenhas gostado do live desta semana se fizesse ativo para ti partilha este live no teu Facebook também uma boa semana a todos e até para a semana